Fala galerinha massa, cabecinha pensante, tranks aí, DP aqui falando com você, tudo bem? Começamos mais uma semana de aula de coisa muito bacana, os nossos professores estão bem afiados, nós preparamos um conteúdo muito bacana para você. Agora, fala para mim, você curtiu a nossa última aula? Fala para mim, eu quero ouvir, curtiu ou não? Ah, eu tenho certeza que essa aula de hoje você vai curtir muito, tem muita coisa bacana, tem muita atividade física, então já começa arrastando o sofá para o lado, vai para a cozinha, vai para a área, qualquer espaço que você tiver, vai dar para você fazer a nossa aula, tem muita coisa bacana, eu já vi, então vamos para a nossa aulinha? Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Roberto, hoje eu vou dar aula para os oitavos anos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos do saque no vôleibol, ok? Como vocês sabem, o saque é o primeiro fundamento do vôleibol, e ele é muito importante para você iniciar o jogo. O saque, ele tem uma função tática, você pode fazer um saque mais tático, jogando em alguma parte da quadra, ou simplesmente você sacando em um adversário que não tem uma boa recepção. Então, como nós podemos observar, o saque, ele é muito importante até para se ganhar o jogo, ok? Bom, nós vamos precisar simplesmente de uma bola de vôleibol. Então, você pode, se você não tiver uma bola de vôleibol na sua casa, você pode improvisar com uma bexiga, ou simplesmente fazer uma bola com saquinhas de supermercado, para você poder treinar aí dentro da sua casa, ok? Vamos lá! A primeira coisa que eu gostaria que vocês aprendessem, nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica. Acho que para você fazer um bom saque, você tem que ter toda uma técnica. Não quero que vocês se preocupem muito com isso, mas gostaria muito que vocês soubessem como é o posicionamento. Eu saco sempre com a mão direita, então vou estar o quê? A minha perna esquerda vai estar sempre à frente, a minha perna direita vai estar atrás, eu vou estar com as duas pernas semiflexionadas e o peso vai estar todo na parte traseira da perna direita. Segura a bola com a sua mão esquerda, tá? E aqui nós temos dois detalhes, que seria o momento em que o braço vai um pouquinho para trás e vai tocar na bola. Nós temos dois momentos aqui. Primeiro, a forma que toca pode ser essa forma de copinho, ou pode ser feito com essa parte interna da mão. Isso aí vocês vão escolher, ok? Eu particularmente prefiro a parte interna da mão. Então, voltando lá, posicionando, perna na frente, perna esquerda na frente, perna direita atrás, joga o peso aqui atrás, semiflexiona, mão direita para trás e vocês vão fazer só o movimento de bater na bola. Observe que esse movimento vai junto quadril e perna. A partir do momento que vocês fazem o saque, você já se direciona para dentro da quadra, para manter a sua posição de quê? De receber de defesa da bola. Ok? Observando bastante, pessoal. Esse saque por baixo, que é o que nós estamos começando, o saque tem várias possibilidades, várias formas e várias técnicas. Temos o saque por cima da cabeça, o saque flutuante, o saque em viagem, mas esse primeiro é o que nós mais usamos, ok? Vou passar para vocês agora, três exercícios para que a gente possa ir dominando um pouquinho do saque, ok? Primeiro exercício que eu quero de vocês, que simplesmente é o exercício de você bater na bola. Então nós vamos fazer dez vezes. Jogou, bateu, segura. Jogou, bateu, segura. Observando a posição dos pés e o movimento também do quadril. Dez vezes dessa forma. Segundo exercício. No caso vocês vão ter que procurar uma parede ou um amigo para estar treinando junto com vocês. Ok? Aqui eu tenho uma parede e nós vamos fazer simplesmente o seguinte. Posicionou, sacou, volta. Posicionou, sacou. Esse primeiro exercício de saque na parede, o que eu quero de vocês? Pegue uma distância pequena. Pegue uma distância pequena para vocês irem treinando. Para quê? Para que é bom. Bata na parede e volte para você. Sempre jogando essa bola acima da sua cabeça. Vamos lá. Isso. Beleza. Segundo, terceiro exercício. Vamos mais para trás. No meu caso aqui eu não vou afastar muito por causa das câmeras. Mas vocês vão mais para trás. Ou seja, vão ter mais distância. E vão tentar fazer o mesmo movimento com a mesma perfeição. Vamos lá. Foi. Foi. E é isso pessoal. Como eu falei no começo. Eu não quero que vocês se atenham muito a técnica. A atividade física é treinamento. É repetição. Então a partir do momento que nós vamos treinando. Que nós vamos repetindo. A nossa técnica ela vai se aperfeiçoando. Beleza? Pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Gostaria muito que vocês praticassem em casa. Como eu falei. Qualquer material que vocês tiverem aí já é válido. E vamos... Vamos se mexer. Não vamos ficar parado. Vamos praticar uma atividade física aí. Beleza? Obrigado. Que bacana essa aula. Espero que você tenha gostado. Eu fiquei morrendo de vontade de fazer essa aula. Pena que aqui no estúdio não dá para a gente praticar essa aulinha aí. Mas eu espero que você tenha gostado. Moçadinha. É muito importante que você realmente participe das aulas, viu? Chame seu papai, a sua mamãe. Não se preocupe. Se você perdeu essa aula. Corre lá na nossa plataforma no Palmas Home School. Que está aqui embaixo. Que você vai ter acesso a todas as nossas aulas, viu? E eu tenho um recadinho importante para você. Você deve estar vendo que o tio está sem máscara aqui. Não se preocupe que a gente está em um ambiente controlado. Todos os nossos profissionais que estão trabalhando aqui. Estão de máscara. Tomando toda a proteção possível. para que a gente possa levar esse conteúdo para vocês. Tá bom? Então, na nossa próxima aula tem muita coisa boa. Tem muita diversão. Tem muita atividade física, viu? E eu quero ver todo mundo se movimentando. Um abraço, galerinha tranques, cabecinha pensante. Até a próxima aula.